A década de 1990 foi o primeiro momento de sucesso para os animes nas terras brasileiras. Apesar de o anime e os mangás serem populares no Japão por décadas, foi em 1990, principalmente por causa da TV Manchete, é que os animes se tornaram febre aqui. A lista é enorme, tivemos animes de luta, românticos, terror, esporte, entre outros. Como eu nasci nessa época maravilhosa, e como eu tenho muitas boas lembranças desses belos animes, nós iremos apresentar os 5 melhores animes, que fizeram a minha infância feliz. Então não se esqueçam de seguir o nosso canal. Um dos primeiros animes que eu assisti foi o Dragon Ball. Lembro de voltar para casa, sempre no finzinho da tarde, e quando eu assistia o Band Kids, eu conheci ele. A história de Dragon Ball começa com Sangoku, um garoto ingênuo e puro com cauda de macaco e uma força extraordinária. Ele mora sozinho após a morte de seu avô adotivo em uma montanha chamada Pauzu. Um dia ele conhece Bulma, uma garota muito inteligente da cidade, que estava em busca das sete esferas do dragão. Persuadido, Goku concorda em ajudar Bulma a encontrar as esferas. Os dois partem em uma longa jornada, durante a qual eles fazem muitos amigos. Depois, Goku passa por um treinamento com o mestre Kami, onde o garoto Kuriren se torna seu parceiro e participa de vários torneios mundiais de artes marciais. No curso de seu crescimento e seu desenvolvimento, ele enfrenta inúmeros inimigos, incluindo Piccolo, que depois se torna seu aliado. Meu primeiro mangá foi o Dragon Ball Vol. 16, que eu conheci através do Band Kids. Quando eu já tinha uns 10 anos, eu comecei a assistir a segunda parte do anime, que passava na saudosa TV Globinho. A segunda parte, o Dragon Ball Z, se passa 5 anos depois do final da série anterior. Goku já é adulto e tem seu filho Go, fruto de seu casamento com Shishi. Um homem desconhecido chamado Hadjits chega à Terra em uma nave espacial e encontra Goku, contando que é seu irmão mais velho e que seu verdadeiro nome é Kakaroto, informando também que os dois são membros de uma raça guerreira quase extinta chamada Saiyajin. Os Saiyajins enviaram Goku à Terra para conquistar o planeta para eles, mas ao cair de um penhasco e bater a cabeça em uma rocha ele esquece a sua missão. Ao se negar a ajudar Hadjits, o mesmo sequestra Go. Goku decide formar uma aliança com Piccolo para derrotar Hadjits e salvar seu filho, sacrificando a sua vida no processo. Morto, Goku treina com o Sr. Kaiô até ser ressuscitado pelas esferas do dragão um ano depois para salvar a Terra, e surge dois Saiyajins ainda mais fortes que Hadjits, Nappa e Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Durante a batalha, Piccolo é morto, junto com amigos de Goku, e Ancha, Tenshinhan e Chaos e as esferas do dragão deixam de existir devido à morte de Piccolo. Goku chega ao campo de batalha atrasado, mas vinda seus amigos caídos ao derrotar Nappa com seu novo nível de poder. Vegeta trava uma batalha com Goku, e depois de vários confrontos, Goku consegue vencê-lo com a ajuda de Go e seus amigos, Kuriren e Yajirobe. A pedido de Goku, Kuriren poupa a vida de Vegeta e deixa o escapar da Terra. Dragon Ball realmente fez parte da minha infância, me lembro até hoje quando Goku se transformou pela primeira vez em Super Saiyajin, uma doce lembrança. Fico feliz que até hoje o anime continua evoluindo. Se existiu dublagem perfeita, eu posso com certeza falar que Will Hakushon foi a melhor dublagem de todos os tempos. Exibida pela TV Manchete, Will Hakushon conta a história do delinquente Uzuki Urameshi, um valentão da escola, que fumava, jogava e brigava com todo mundo, que inesperadamente fez algo impensável. Ele salvou um pequeno menino de cinco anos de ser atropelado, Logo no primeiro episódio, Uzuki falece e é recebido por Botan, uma linda assistente sobrenatural, que na verdade ela era a morte. Ao revelar que Uzuki tinha morrido antes da hora, ela pede para ele ir ao plano espiritual, mas Uzuki era teimoso, falou que queria falar com qualquer um para resolver a sua situação. Botan então leva ele até o Sr. Koema, um menino de cinco anos, que era o porteiro do céu e que era tão boca dura quanto Uzuki. Como a morte de Uzuki não estava planejado, Koema lhe propôs um acordo. Se alguém se importasse com a morte dele e ele conseguisse chocar um ovo sobrenatural, sem ser morto pela criatura do ovo, ele poderia ressuscitar. A mãe do Uzuki, que estava muito triste com a história, acreditava que o seu filho não estava morto, pois ela sentia o seu espírito e um calor emanando dele, o que fez ela secretamente não enterrar ele, fazendo apenas um funeral falso. Em uma das cenas mais emocionantes do anime, Kuabara, seu rival, começa a gritar no funeral, falando que Uzuki era um mentiroso e canalha e que ele queria uma revanche. E como ele era um paranormal, ele conseguiu se comunicar com o espírito de Uzuki, que ao contar para Keiko, a namoradinha de Uzuki, disse para ela, que alguém precisava ver o Uzuki no quarto, antes da meia-noite. Ela então corre pela cidade, faltando poucos minutos, ela conseguiu ficar perto do Uzuki, que ressuscita. Ao voltar ao mundo dos vivos, Uzuki é contatado por Botan, falando que agora ele seria um detetive sobrenatural. Algo que ele relutou no começo, mas ao ver os demônios perto das pessoas, ele começou a sua tarefa. No meio das investigações, ele descobre, que o aluno mais popular da escola rival, Kurama, na verdade era um demônio raposa, famoso por ser o maior ladrão do mundo espiritual, foi forçado a voltar para o crime, porque sua mãe humana havia sido sequestrada por demônios. Depois de um longo tempo, Uzuki une forças com Kuabara, e vão treinar com a lendária mestre Kinkai, que apesar da sua avançada idade, igual ao mestre Kami, ela tinha uma força descomunal. Depois de tanta confusão, nós conhecemos o melhor vilão dos anos 90, o lendário Toguro, que queria testar a força sobrenatural dos amigos de Uzuki num torneio das trevas, para escolher o destino da Terra. Pode falar o que quiser, mas Toguro foi o melhor vilão, batendo de frente e ganhando disparado de frizz e céu. Para quem não conhece, o seu criador é o mesmo do Hunter vs Hunter e ele é casado com a criadora da Sailor Moon. Foi a melhor dublagem, pois ela usava piadas e frases brasileiras, de costume regional, o que deixou o desenho mais a cara da geração anos 90. Pode parecer complicado, mas foi um dos melhores animes de porrada que eu assisti na minha infância. Eu adorava voltar para casa no verão, quando eu podia sentir a brisa quente e o canto das cigarras no caminho de casa, justamente para assistir esse incrível anime. Foi o meu primeiro anime que eu tentei cantar a abertura em japonês. Em 1996, devido ao grande sucesso de Os Cavaleiros do Zodíaco, a Rede Manchete adquiriu os direitos das primeiras temporadas de três animes, Shurato, Samurai Warriors e Sailor Moon, a partir da distribuidora Alien International. Em 29 de abril, a animação estreou na rede carioca de televisão com dublagem feita nos estúdios da Gota Mágica, que já havia trabalhado com a Rede Manchete. Sailor Moon conta a história de Usagi Tsukino, uma garota normal e inocente de 14 anos, que um dia encontra Luna, uma gata falante que revela a identidade de Usagi como Sailor Moon, uma guerreira mágica destinada a salvar a terra das forças do mal. Luna, então, dá a ela tarefas, como a de encontrar a Princesa da Lua e a de proteger a terra de diversos antagonistas, começando com o Reino Sombrio, que há um tempo destruiu o Reino da Lua, o Milênio de Prata. Antes da série começar, o inimigo atacou o Reino da Lua, o que obrigou a Rainha Serenity a mandar sua filha, a Princesa Serenity e suas guardiãs. Além dos gatos Luna e Artemis, seus assessores e o Príncipe do Reino da Terra, indimiam para o futuro para renascerem. Junto com suas guardiãs, a inteligente Sailor Mercury, a vidente Sailor Mars, a delicada, porém forte Sailor Júpiter e a alegre Sailor Vênus. A Princesa Serenity luta contra o mal, e com o tempo, encontra-se com o Tuxedo Mask, o seu verdadeiro amor. Ao decorrer da série, Usagi e suas amigas aprendem mais sobre seus poderes e das forças do mal que enfrentam. O passado dos personagens é um algo misterioso, até mesmo para eles e grande parte da série inicial, é dedicada a redescobrir suas verdadeiras identidades e origens. Luna, que orienta e aconselha Sailor Sinshi, não sabe tudo sobre suas histórias. Eventualmente, as Sailor Sinshi descobrem que Usagi é a verdadeira princesa da Lua, e que sua mãe a renasceu como um Sailor Sinshi para protegê-la. Assim, Usagi descobre a verdade sobre seu passado, seu destinado amor verdadeiro, e as possibilidades do futuro do sistema solar. A dublagem, que foi feita em cima da versão da América Latina, dirigida por Gilberto Baroli, se tornou bastante aclamada pelos fãs. Sailor Moon começou a gerar muitas reprises, e os fãs questionaram a Rede Manchete sobre a exibição da segunda temporada, que se mostrou interessada na próxima fase do anime, devido aos bons índices de audiência que a série havia gerado. A Alien International tentou vender mais 80 episódios de Sailor Moon para a Rede Manchete, referentes às duas próximas fases do anime, algo que acabou não acontecendo. A Manchete exibiu a animação até o final de 1996, quando recebeu reclamações de fãs sobre cortes que havia feito para diminuir a exibição do anime. Quando lançou a Sailor Moon no Brasil foi um enorme sucesso, mas também teve vários boicotes na época. Um deles foi o relacionamento da Sailor Urano com a Sailor Netuno, que são personagens LGBT e mais, que a própria autora confirmou. Mas na dublagem brasileira, o relacionamento delas transformou em primas, a comunidade religiosa era bem mais forte do que hoje. E outra foi que os meninos não podiam assistir desenhos voltados para as garotas. Parece até tolice, mas quem viveu sabe disso. Nosso primeiro anime de harém, a gente nunca esquece. No começo do ano 2000, tínhamos uma enorme gama de programas infantis e de animes, como Band Kids. Lá eu conheci a série Tenshi Munho. Na primeira parte, Tenshi Universe, a vida de Tenshi mudou drasticamente quando ele encontrou Ryoko, uma linda alienígena, que estava inconsciente. Quando ela acordou, ela contou uma história fantástica de como ela está sendo perseguida por um terrível pirata espacial, ganhando temporariamente a confiança da família Mizaki e ganhando seu abrigo. No meio do caminho, um robô aparece para capturar a Ryoko e o Tenshi junto. Após uma frenética perseguição, Tenshi consegue destruir o robô. Só que dentro dele, havia uma outra garota, chamada Detetive Espacial Miyoshi. Com a recente surpresa, as mentiras de Ryoko desmoronaram facilmente quando foi descoberto que seu perseguidor era na verdade a polícia espacial e Ryoko era a verdadeira pirata. Infelizmente, com a nave de Miyoshi destruída, era inútil prender Ryoko. Ambas as meninas ficaram na hospitalidade da casa do Tenshi. Desejando voltar para casa, Miyoshi ativou um farol de emergência e foi detectado pela Princesa Eka do planeta Jurai. Quando a Eka chegou, ela ficou chocada ao descobrir que sua antiga inimiga, a Ryoko, estava lá. Começando uma briga, as duas lutaram entre si em um combate espacial e ambas perderam suas naves na batalha. Então, a Princesa Eka terminou junto com a família do Tenshi, junto com seus guardiões robóticos de madeira, Asaki Kamidaki. Não muito tempo, a irmã mais nova de Eka, a Princesa Sasami, chegou para resgatar sua irmã. Nessa confusão enorme, Tenshi acaba criando um harem para ele, uma comédia clássica no estilo de Hanamei. Já a parte 2, Tenshi em Tóquio, não tem ligação com Tenshi. E o universo segue uma trama um pouco diferente, menos espacial e mais sobrenatural. As características dos personagens não têm grandes alterações. Onde as mais perceptíveis são que Ryushiki não pertence a Ryoko, mas sim a Sasami e o mascote ganha outras transformações além do modo nave. Ryoko, Vashu, Myoshi, Kiyone, Aeka, Sasami e Ryushiki vêm à terra ao mesmo tempo e encontram Tenshi devido a uma misteriosa energia que o colar é dado por sua mãe. Nessa série, Tenshi vai para Tóquio devido a favores religiosos de seu avô com o sacerdote local assim se distanciando de todas as garotas, fazendo novas amizades no novo colégio e lá encontra Sakuya, a estudante mais badalada do colégio com quem ele terá as novas aventuras enfrentando deusa do amor, seres espirituais e espaciais, todos comandados por o Gianova vilã e amiga de Sasami. Cavaleiros do Zodíaco, sem sombra de dúvidas, foi o anime que colocou a cultura otaku no Brasil. Os Cavaleiros do Zodíaco é mais do que um dos mangás mais famosos da história, é um dos animes mais populares, com muitas adaptações e sagas diferentes. Os personagens criados por Mazami Kurumada há mais de 35 anos foram divididos, originalmente, em 28 volumes, com, aproximadamente, 200 páginas cada. Eles eram guerreiros que juram proteger a deusa Atena das forças do mal, para isso, canalizam em golpes os poderes do cosmo. Ao todo, são 88 cavaleiros, representantes de cada uma das 88 constelações oficiais. Seiya, o Guerreiro de Pegaso, é o principal dos Cavaleiros do Zodíaco, protagonista das séries, dos longas e dos games da franquia. Sendo constituída de quatro sagas, originais, Santuário, Asgard, Poseidon e Hades, seu sucesso longevo levou a que filmes e outras séries tenham sido desenvolvidas. A série está tão marcada na nossa cultura, que vários momentos se tornaram memes, que nem precisa ser muito fãs para saber do que se trata. Apesar de ser um anime muito popular na América Latina inteira, o Japão não teve o mesmo apelo forte. A Xuxa e a dupla Sandy Jr. lançaram músicas que popularizou ainda mais o anime. Foi esse anime que lançou a febre dos actions figures, ou bonequinhos, como chamávamos, que na época já era caro, hoje em dia nem se fala. Depois das doze casas do Zodíaco, que popularizou quem era o signo mais forte, as temporadas ficaram um pouco chatas, apesar que a saga Poseidon, descobrimos que o Cavaleiro Saga de Gênios tinha um irmão, que era tão poderoso quanto ele. O anime teve uma dublagem sensacional, só perdeu para o Yuiu Akushu. Me lembro, que passava sempre as dezessete horas na manchete, eu corria direto da escola para casa, somente para ver. Os Cavaleiros foi uma febre tão grande que somente foi desaparecer quando outro anime tirou o trono dele. Estou falando do Pokémon, que no final da década de 90, não tinha uma criança, que não tinha algo dele, fosse os jogos ou os Pikachus de Pelúcia. Então, pessoal, esses são apenas alguns animes que fizeram a história na cultura brasileira e fizeram a minha infância feliz. Então, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e deixem nos comentários se vocês querem a parte 2 desta lista. Muito obrigado e até a próxima!